Música Memorial da Inclusão promove mostra de dança em cadeiras de rodas sobre experiências corporais. Até o dia 28 de novembro, de segunda a sexta, das 10h às 5h da tarde e aos sábados, da 1h da tarde às 5h da tarde, o Memorial da Inclusão recebe a mostra Criação e Movimento, Experiência Corporal Através de Elásticos, da cia de rodas para o ar, um grupo de dança em cadeira de rodas. A exposição contará com obras, vídeos e fotos de apresentações do grupo. Todo o trabalho gira em torno da ideia da liberdade corporal, vivenciada através do uso de elásticos, como por exemplo, a obra Boneca com Figurino, que representa uma mulher sentada em uma cadeira de rodas e seu corpo envolto por elásticos pretos. Todas as obras podem ser tocadas e contam com audiodescrição. O Memorial da Inclusão está localizado na sede da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, na Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 564, Portão 10, na Barra Funda. A mostra contará com a constante apresentação de um vídeo, com audiodescrição, da coreografia Liberdade, interpretada por bailarinas da CIA. Ao lado da televisão, estarão bonecos com os figurinos feitos com elásticos, utilizados pelas intérpretes e que poderão ser tocados. Os visitantes podem ainda atravessar uma janela com grades de elástico. As pessoas com deficiência auditiva terão a oportunidade de sentirem a vibração do som das músicas, que a CIA interpreta com um aparelho amplificador de som, no módulo da exposição que se chama Mãos que Ouvem. Inaugurado no dia 3 de dezembro de 2009, o Memorial da Inclusão – Os Caminhos da Pessoa com Deficiência tem o propósito de reunir em um só espaço fotografias, documentos, manuscritos, áudios, vídeos e referências aos principais personagens, as lutas e as várias iniciativas que incentivaram as conquistas e melhores oportunidades às pessoas com deficiências. Serviço – Exposição, criação e movimento – Experiência corporal através de elásticos. Data – Até 28 de novembro. Horário – De segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 5 horas da tarde e aos sábados, da uma da tarde às 5. Local – Memorial da Inclusão Sede da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo Endereço – Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 564 Portão 10 Barra Funda São Paulo SP Entrada Gratuita